Prazer pra você aqui agora o desfecho do cerco lá, a situação, o caso Lázaro Barbosa. Foram 20 dias de busca intensa que terminou com a morte do criminoso. Nós vamos acompanhar agora um resumo de como tudo isso aconteceu. Vou dar uma refrescada na memória. E já já o Nader vai trazer aí novidades do dia de hoje, lá de Goiás. Saber o que os parentes conhecidos do acusado sabem sobre o caso, dizem sobre o caso e muito mais. Roda. Durante os 20 dias de busca incessante, o criminoso queimou carros, invadiu fazendas para roubar roupas e comida e aterrorizou os moradores. A gente não dormia, eu tive vários pesadelos com esse homem. As buscas começaram em 9 de junho em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal, depois da morte de quatro pessoas da mesma família. Mais de 60 viaturas e pelo menos quatro helicópteros foram utilizados. Os policiais contaram também com drones especiais sensíveis a calor, além de rádios comunicadores de longo alcance. Por terra, cães farejadores auxiliavam o trabalho da polícia. Em todo esse tempo, foram pelo menos três trocas de tiros. A primeira aconteceu em 14 de junho, seis dias depois da chacina em Ceilândia. No dia 15, Lázaro teria rendido um casal e uma adolescente de 16 anos numa chácara de Edilândia. Três pessoas foram resgatadas por policiais nesse córrego, onde aconteceu nova troca de tiros com o criminoso. Em Águas Lindas de Goiás, mais uma troca de tiros teria acontecido. O criminoso morreu com pelo menos 38 disparos. A ex-esposa confirma que se encontrou com Lázaro pouco antes. Ele falou assim, eu só vim aqui te dar 300 reais para você comprar umas coisas para o neném. E estou indo para Brasília. Mas a mulher nega que tenha escondido Lázaro. A polícia chegou, já foi arrombando a porta aqui de casa, me acusando e acusando minha mãe de guardarmos ele aqui dentro, sendo que a gente não aceitaria. A tia de Lázaro conversou com o repórter Roberto Cabrini e disse que queria ter acompanhado o trabalho da polícia para convencê-lo a se entregar. Eu acho que atirava nele demais, não precisava tudo aquilo, gente. A atual esposa de Lázaro reconheceu o corpo, também identificado pelas impressões digitais. Ela disse que sempre esperou a rendição de Lázaro. O pai sabe que nos dê força e vamos precisar. Desde o início dessa tragédia, né, dele com as vítimas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi a primeira autoridade a comentar o fim do cerco. Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. O presidente Bolsonaro também reagiu à morte de Lázaro nas redes sociais. Primeiro com uma expressão da polícia para os criminosos mortos em combate. Depois, o presidente escreveu, o Brasil agradece, menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. A polícia continua com as investigações para descobrir se Lázaro contava com uma rede de apoio. O objetivo também é mostrar qual a motivação de tantos crimes. As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. Bom, nós tivemos aí essa história do Lázaro, né, que você pode acompanhar, todo esse desfecho, e que chamou a atenção de todo o Brasil, até fora, no exterior. As pessoas acompanharam esses 20 dias aí de caça, de busca ao serial killer, que deu um drible danado, né, durante esses 20 dias aí na polícia do Distrito Federal e também na polícia de Goiás. O Nader Kalil, o nosso repórter aqui do Balanço Geral, da RIC Record TV, esteve na cobertura desse caso lá em Goiás. O Nader, como eu já disse aqui várias vezes, você que está chegando agora, o Nader nasceu lá em Brasília, então conhece muito bem a região também, fez uma bela cobertura. Ele e o Christopher Espudaro, né, os dois jornalistas aqui da RIC Record TV, que estiveram cobrindo esse caso lá em Goiás, na verdade. Girassol era a base ali da polícia em Goiás. Ô, Nader, boa tarde pra você, seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio aqui do Balanço Geral. Nader, o que você tem de novidade hoje? Porque agora há uma expectativa, se falou muito em que Lázaro era protegido por fazendeiros, se falou que Lázaro poderia ser um matador de aluguel, e hoje, o que se fala depois que o Lázaro já partiu dessa pra outra? Hoje estão vindo à tona, já só antes, mas nada, obrigado mais uma vez pelo convite, boa tarde a você e a todos que nos acompanham em casa e nas redes sociais. Hoje estão vindo à tona as ações que aconteceram, como elas aconteceram, e por que a polícia tomava todo o cuidado com esse homem. Hoje nós tivemos acesso a um áudio onde um dos policiais, que estava na ação da semana passada em que o Lázaro baleou outros PMs, contando como o Lázaro agia. E agora a polícia fecha o cerco para tentar encontrar quem eram as pessoas que estavam acobertando o Lázaro. Já se sabe que a atual companheira dele, familiares, estavam acobertando, estavam dando essa proteção a ele. Além daquele fazendeiro preso, há outras pessoas que se beneficiaram com essa ação. Então, o Lázaro, ele era uma pessoa que, apesar de agir de forma solitária, por trás dele havia uma cobertura muito grande. E foi essa cobertura que impediu que ele fosse preso, já são durante 20 dias, e que terminou ele sendo assassinado. Bom, a gente tem aí um áudio que inclusive o Nader conseguiu, exclusivamente para a gente aqui no Balanço Geral. Esse áudio, Nader, é do policial que estava numa ação, junto com um amigo que foi baleado pelo Lázaro. Quer dizer, esse era um dos motivos. Os policiais tinham muito medo, preocupação e medo até, porque o Lázaro atirava mesmo, é isso? Exatamente. Esse áudio é de um policial que faz parte do grupo de elite da Polícia Militar de Brasília e que estava comandando uma das equipes nessa caçada ao Lázaro. E na semana passada, as equipes se depararam com ele, quando ele tinha uma família como refém. Então, os policiais estavam tomando cuidado para preservar a vida dessas pessoas. Eles conseguiram resgatar essas pessoas, mas você vai ouvir um trecho de como ele fez para liberar essas pessoas e balear os policiais. É um áudio exclusivo que vai rodar pela primeira vez aqui no Balanço Geral. Ele tranquilamente entrou para dentro da residência, esperou as equipes chegarem próximas, aí ele desfiriu três tiros na altura da barriga, diferente de todas as outras vítimas que ele fez, que é na altura da cabeça, enfim. Ele deu três tiros na barriga, saiu andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Deu três passos para a lateral dele. Foi quando a equipe viu que era o Lázaro, foi quando ele foi determinado que ele deitasse, entregasse, e ele saiu atirando em direção aos policiais, efetuando cerca de dez disparos de calibre 380 e fugindo na mata. Então, as equipes que estavam nessa patrulha, ela perdeu bastante tempo, não correu atrás dele, em virtude de que haviam diversas pessoas saindo da casa baleadas. Foram identificadas três pessoas baleadas. Ele teve o tempo ainda de botar a senhora para entrar para dentro da cozinha, e botar uma manta em cima da criança que estava no local. Então, você vê que ele era muito frio, muito calculista mesmo. A gente acabou perdendo tempo aí ao pedir socorro, como todo mundo que acompanhou aí sabe, local de difícil acesso. A gente não tinha sinal de telefone no local, teve que pedir a senha para um dos baleados, para a gente poder pedir apoio para as equipes de resgate e de apoio. Então, assim, você viu que ele estava ali no início, era bem no início isso aí, ele estava calculando os passos dele. Não se sabia exatamente que tipo de arma ele tinha até então. Aí ontem já falaram, não, ele estava armado, ele tinha pistola, tinha uma 380. E aí, nesse áudio desse policial que o Nader conseguiu com exclusividade, aqui para o Balanço Geral, quer dizer, nessa ação ele já fez uso dessa pistola, né? Exatamente. E onde ele conseguia, inclusive, mais munição, né? Porque ele sempre estava pronto para reagir, né, Nader? A pistola e o revólver, né, Jássio? A pistola e o revólver que foi encontrado também, um revólver calibre 38, com todas as munições, um revólver de 38 de 5 tiros, todas elas deflagradas. Isso mostra o que nós dissemos ontem. Muita gente reclamou, muita gente disse que a polícia executou. Nós ouvimos a família dizendo que não precisavam ter dado tantos tiros contra ele. Nós tivemos acesso ao depoimento dos policiais, quanto cada policial acabou atirando, mas era diante da ação dele, do revídeo dele aos policiais, os policiais sabiam que ele atirava contra a polícia para matar. E quando não para matar, para pelo menos imobilizar, porque ele sabia que atirando contra os policiais, os policiais iam se recuar para socorrer os policiais feridos. E isso, ele conseguiria fugir. Doutora Marcia, boa tarde para a senhora. Boa tarde. A gente falou, eu até usei a palavra aqui, os policiais tinham medo, mas eles não tinham medo. Cautela. Eu acho que seria a palavra ideal, né, doutora Marcia? Num caso como esse, diante de um criminoso como esse, né? Esse áudio demonstra exatamente o espírito que a polícia tem. A polícia tem o espírito de proteger vidas. Então, seja a vida das futuras vítimas ou das vítimas que já estão em curso, a própria vida dos policiais e, inclusive, a vida do agressor. Mas à medida em que isso seja possível. Então, você vê nesse momento que ele fala, não, ele nos atrasou. Por quê? Porque nós fomos socorrer as pessoas. É mais importante manter pessoas vivas, né? Essas pessoas que tinham sido aliadas, o próprio ataque aos policiais, né? É mais importante, mais necessário, com os meios que se tem. Então, foi esse o pensamento que a polícia tem. Jasson.